oi pessoal como eu falei que chovia fazer um vídeo começou a chover aqui tá engrossando agora o lugar que ela tá passando a chuva atrás dessa tábua e não quis entrar lá para dentro e a serra lá tá branca de chuva ali naquela região tava limpa formou de chuva que a chuva vem lá e cd a chuva passando aí o lugar que a terra é mais dura já está começando a querer correr água lá para de fora a terra é mais dura começando por riar também a serra lá está de chuva aqui tem um pé de romã esse aqui é um pau formiga tamanho dessa árvore a gente plantou lá na árvore dele tem outro também está bem desenvolvido tem pé de buguevi eu vou botar um pouco mais lá naquela direção aqui tem uma abelha já está aí juntou um pouquinho de água ali para me socorrer lá onde estava chovendo bastante já passou a chuva aqui também estava bem formado limpou já aqui está chovendo estou ouvindo o barulho da chuva aqui está brinando bem fin aquela direção lá está chovendo vindo aqui está está porque eu vi que está a chuva vou roubando um espingo de água Aqui é uma caixa, olha aqui que é uma coisa mais linda, essas flores.